Forró na bomba, a boa do forró Eu já falei, não adianta vir me procurar É madrugada, o coração pode querer te encontrar Aí é difícil querer me curar Amor abusivo que me fez chorar É fácil falar, então me julgar Posso entrar no soro, mas eu não vou voltar O dia amanheceu e eu nem dormi Recaí de dor, que ódio de mim Estou sem direção, não tem pra onde ir Resolvi voltarmos férias para o meu coração Eu já falei, não adianta vir me procurar É madrugada, o coração pode querer te encontrar Aí é difícil querer me curar Amor abusivo que me fez chorar É fácil falar, então me julgar Posso entrar no soro, mas eu não vou voltar O dia amanheceu e eu nem dormi Recaí de dor, que ódio de mim Estou sem direção, não tem pra onde ir Resolvi voltarmos férias para o meu coração O dia amanheceu e eu nem dormi Recaí de dor, que ódio de mim Estou sem direção, não tem pra onde ir Resolvi voltarmos férias para o meu coração É forró na boa Amazô Mática do Brasil Vem chegando mais sucesso, hein papai Forró na boa e os vaqueiros big boys Mais uma pra tocar seu coração apaixonado Relaxa, infelizmente acontece Cega a vida, esquece, não tem pra que estresse Acorda, dê uma chance pra mim Pra te fazer feliz, só preciso de sim Eu vou te mostrar, não vou fazer você sofrer E pra finalizar, escuta o que eu vou dizer Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor Isso é forró na boa, papai Se acabou, não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor Se acabou, não era amor Se acabou, não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era 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 amor São dois corações São dois corações Descultando quem é o mais forte É o Zaqueiro Big Boy Apaixonando o seu coração Vem se apaixonar, vã, vã Os vagueiros, Big Boys e Forró Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe, eu parei ser assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se ainda tu não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe, eu parei ser assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome Meu coração ainda sou eu Meu coração ainda é teu Se ainda tu não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem se apaixonar, papai Essa vai direto no seu coração Isso é forró da boa, papai E os vaqueiros, big boys Apaixonando o seu coração Essa é pra tocar o seu coração Forró, na boa, a boa do forró Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh Eu negaria até o fim Quando você chega até perto Eu me desconcerto Sem prazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh Vem se apaixonar com a gente Os vaqueiros, big boys e forró Uma boa Mais uma direto no seu coração Tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que Palavra de amor Escuta o teu coração Por favor Se não sou eu Você ganhou O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Você ganhou O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Isso é Corona Boa E os vaqueiros, big boys Na foto que você não apagou Na legenda que Palavra de amor Escuta o teu coração Por favor Por favor Se não sou eu Você ganhou O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Você ganhou O amor teu Só você não percebeu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Essa é mais uma Direta ao seu coração Papá É sucesso do BJ Oh, trimpou menino Vorró Na boa A boa do vorró Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais seu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes eu começo E não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Carme e amor São duas coisas Que não servem frio Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final As vezes eu começo As vezes eu começo E não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Carme e amor São duas coisas Que não servem frio Já percebeu E quando você sorrir E quando você sorrir O motivo não é mais seu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Por coisa parecida Não tem mais arrepio Carme e amor São duas coisas São duas coisas Que não servem frio Eu só quero o big boy E porra na voz E as vezes eu começo Fate Para você